É o diferente dos iguais, migos de ós Fala pro pai que é santo e ele acredita nela Só que ele não tá sabendo que ela gera na favela E o pão tá dela gemendo, menor de um suor da vera Botada caprichada na patrícia da favela Botada caprichada na patrícia da favela Só botada caprichada na patrícia da favela Botada caprichada na patrícia da favela Toma a putadão, defuso, toma a putadão na checa Toma a putadão, toma a putadão Só botada caprichada na patrícia da favela Botada caprichada na patrícia da favela Toma a putadão, defuso, toma a putadão na checa Toma a puta não, toma, toma a puta não na dieta Aí, aliviança ou adivinha? Tiago no ambiente machuca, tá? Fala pro pai que é santo e ele acredita nela Só que ele não tá sabendo que ela gera na favela E o botão dela gemendo, enojou e suando a vera Botada caprichada na patrícia da favela Botada caprichada na patrícia da favela Só botada caprichada na patrícia da favela Botada caprichada na patrícia da favela Toma a puta não, defuso, toma a puta não na dieta Toma a puta não, toma, toma a puta não na dieta Só botada caprichada na patrícia da favela Botada caprichada na patrícia da favela Toma a puta não, defuso, toma a puta não na dieta Toma a puta não, toma, toma a puta não na dieta Tchau, tchau.